O prejuízo ao narcotráfico rompe a barreira dos milhões. A carga de 360 tabletes de pasta à base de cocaína, que tinha como destino o estado de São Paulo, está estimada em 7 milhões de reais. Mas considerando que este material poderia ser transformado em pó e acrescido de outras substâncias, seria facilmente comercializado pelo dobro. A droga foi encontrada por policiais rodoviários federais no semi-reboque de uma carreta que passava por Nova Mutum, na noite da última quinta-feira. A equipe da PRF foi orientada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Doveira Federal, aqui em Mato Grosso. Após várias diligências, encontramos o veículo nas proximidades de Nova Mutum, às 23 horas. Fiscalizamos o veículo e encontramos o motorista bastante nervoso, o que aumentou o nível de suspeita da nossa equipe. A gente aprofundou na fiscalização do veículo, encontramos nas partes laterais do semi-reboque, uma grande quantidade de pasta à base de cocaína, que no total deu 360 tabletes. O motorista da carreta, que possui 44 anos, relatou aos policiais que receberiam uma quantidade de 10 mil reais para levar a droga até o estado de São Paulo, e que essa seria a sua terceira viagem. A polícia checou também a documentação do veículo e descobriu que o semi-reboque estava trafegando irregularmente. O semi-reboque dele apresentou índice de alteração, o qual constata também no boleto de ocorrência. O policial rodoviário federal ainda foi bastante incisivo quanto ao tráfico de drogas no estado. Na verdade, aqui não vale a pena, né? Uma hora cai. Obrigada. Obrigada. Obrigada.